Segunda-feira, mais uma segunda-feira. Pra muitas pessoas é o dia de recomeçar a dieta, né? Elas até gostam de brincar. Ah, no fim de semana chuta o balde, na segunda corre atrás do balde que chutou. No fim de semana pisa na jaca, depois limpa o pé que pisou na jaca. E comentam isso entre risadinhas, kkk e por aí vai. Mas a verdade, e eu sei disso porque a gente trabalha com milhares de pessoas ao longo dos últimos nove anos, é que por mais que essas brincadeiras, esses risos sejam divertidos, muitas vezes eles servem só pra disfarçar, pra ocultar um sentimento que tá por trás disso, que é a verdadeira frustração. É muito frustrante você se determinar a emagrecer e não conseguir. Semana após semana, mês após mês, ano após ano, a gente tem alunas que estavam há décadas, literalmente décadas, mais de 10 anos, 20 anos lutando contra o peso, tentando fazer dieta, tendo resoluções de ano novo, resoluções de que virou o mês, esse mês vai ser diferente, vou dar um foco maior. E mesmo resoluções semanais, de segunda-feira, vamos tentar ser saudáveis. E os resultados que elas tinham pra mostrar? Depois de décadas de esforço? Nenhum. Na verdade, não é que as coisas ficaram iguais depois de 20 anos tentando fazer dieta. As coisas foram piorando, o tempo foi passando, o metabolismo já não é mais gentil, porque, vamos ser sinceros, é possível emagrecer depois dos 50 anos, 60 anos, 70 anos. Temos alunas que conseguiram tudo isso. Mas não vai ser tão fácil quanto aos 20. Então, a pergunta que eu quero convidar você a fazer hoje, a reflexão que eu quero te ajudar a fazer hoje, é a seguinte, o tempo está passando. Você está mais perto ou mais longe dos seus objetivos? Do que na semana passada. E não só essa projeção de 20 anos, é interessante esse exercício de projeção do futuro, porque a gente pode projetar o futuro em várias escalas de tempo. Então, essa dos 20 anos é muito importante pra gente perceber onde que os meus hábitos atuais, esse sistema aí que eu estou seguindo agora, vai me levar nos próximos 20 anos se eu continuar fazendo o que eu estou. Lembrando que a tendência é que a vida fique mais corrida, que você tenha mais obrigações e compromissos, que o metabolismo fique mais lento. Em termos de saúde, as coisas nunca ficam paradas se a gente não cuida. A tendência é que elas piorem. Mas não só os 20 anos, essa é uma motivação muito distante, é difícil a gente tangibilizar isso. Mas e daqui a 3 meses? Daqui a 3 meses, a gente já vai estar em janeiro de 2023. Como que você quer estar? Quer estar pulando as ondinhas e prometendo emagrecer nesse ano? Ou já quer ter emagrecido de 5 a 12 quilos? Entrar em forma, uma relação mais leve com a comida, e poder focar nos seus planos do ano que vem e em outras áreas da sua vida. No seu trabalho, na sua família, na sua carreira, nos seus estudos. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com a dieta mais. Já está resolvido para você. Se essa é uma opção que parece atraente para você, resolver o problema da relação com a alimentação, do excesso de peso, de não estar feliz com o seu corpo, é uma coisa que faz sentido para você agora, te convido a entrar no Método Moda. Lá, você vai ter acesso a um sistema que é muito simples de seguir, e que justamente ao longo de 6 semanas, a gente vai ajudar a você pegar na sua mão, te dar o passo a passo para seguir isso na sua vida. E aí você vai conseguir, finalmente, descomplicar a sua alimentação, entrar em forma, estabelecer a sua metabolismo, e voltar a caber em roupas antigas. Para que daqui para frente, para o futuro, não seja uma preocupação a questão da sua alimentação. Se faz sentido para você isso, toca no link abaixo e faz sua inscrição. A gente está ainda com 100 reais de desconto, em relação ao valor cheio, e, sinceramente, esses 100 reais são um incentivo para quem decide agir agora, mas a sua boa forma, a sua saúde, para o resto da sua vida, com certeza, vale muito mais do que isso. Se faz sentido para você, toca no botão abaixo e faz sua inscrição. No dia 24, nós vamos começar com o nosso grupo. Espero ter você lá com a gente. Forte abraço!